várias esse ano, mas uma graça muito grande que diz respeito a minha sobrinha Rebeca então depois que eu recebi essa graça eu disse, não, eu tenho que realmente fazer esse caminho eu cheguei um dia em casa de noite, era por volta de meia noite encontrei a minha irmã e meu cunhado chorando porque eles haviam recebido um diagnóstico médico dizendo de um problema que a Rebeca teria e naquela mesma noite eu fui pra minha casa, passei a noite de joelhos chorando e pedindo a Deus que me desse essa graça isso foi no dia 23 de dezembro, estávamos preparando pro dia 24 a gente passar o Natal em família, imagina um dia 24 que ia ser muito triste já estávamos muito tristes porque havíamos perdido a minha tia Cida recentemente e eu falei, poxa, dia 24 de dezembro, passar com esse clima triste, com essa notícia mas eu cheguei em casa, coloquei os joelhos no chão e disse, Senhor eu quero tomar posse de mais uma graça na minha vida e se o Senhor me der essa graça, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela no outro dia, meu cunhado e minha irmã foram pro médico e me ligaram felizes, chorando, dizendo que de fato aquele diagnóstico estava errado, ela não tinha nada eu acredito que ela tinha e ela foi curada com o poder de Deus e por esta graça e por tantas outras, eu quero fazer esse caminho que vai sair daqui, aqui é o mapa, eu vou até Paris e aí eu vou andar 200 quilômetros de Paris até Roncesvales e daqui de Roncesvales eu vou fazer todo esse caminho chegando até Santiago de Compostela não sei se vou chegar vivo, são 30 dias a meta é caminhar 30 ou 40 quilômetros por dia, vamos ver se a gente consegue por enquanto eu vou sozinho mas estou pensando em levar o Tiago comigo para carregar a mochila e talvez eu leve o Jorjito também para me carregar no colo se eu não aguentar no meio do caminho então eu quero agradecer a Deus e quero pedir já para vocês que vocês vão rezando nessa então eu vou fazer o Jorjito também